H-Point, se você tem interesse em conhecer melhor o carro Honda, então dá uma passada aqui na H-Point pelo seguinte, antes de vir pra cá até, pode dar uma olhada, pesquisar no jornal, ver tudo que te interessou por aí, em outros lugares e tudo. Reúne tudo isso e traz pra cá, porque o Alexandre também tem uma proposta boa aqui pra você. É verdade, na realidade o nosso intuito esse final de semana é fazer o seguinte, estuda, vê realmente o que você quer fazer, qual é o teu plano de financiamento sem juros, dar o carro na troca pra gente supervalorizar, qualquer coisa que você... Valorização do seu carro usado. O que você quiser, troca com troco, o que você quiser fazer, vem com isso mais ou menos mastigado, vem aqui na H-Point, porque aqui na H-Point a gente vai fazer negócio com você. É mesmo? Pode ter certeza, é sem sombra de dúvida. Então faça isso e vem fazer o test drive também, tá? Inclusive conhecer, olha, esse aqui que é o top de linha, né? Esse é o top de linha, nós temos o test drive tanto no top de linha como na versão mais simples, carros bem completos, na categoria são os carros mais equipados que saem de fábrica, tem uma relação custo-benefício muito boa. E não só pro top de linha, mas pros outros também, né? O Acorde, inclusive. Você tem o Acorde, que hoje é o carro mais vendido nos Estados Unidos, tem uma relação custo-benefício muito boa, pra um carro top, top, top de linha com um preço relativamente legal. Completíssimo e lindo, né? Agora, esse aqui é um carro econômico, um carro... Não tem problema não, passando na frente não tem problema não. Aqui, olha gente, esse aqui é o Civic LX2000. Ele é um carro, assim, extremamente econômico, lindo. Esse motor aqui, inclusive, é alumínio, né? Exatamente, é uma exclusividade da Honda. A Honda já tem isso há muito tempo nos carros dela, que faz com que você tenha economia, tem uma performance muito boa. É um carro leve esse, né, Alexandre? Isso, pesa mil quilos, é um carro com 106 HP, 16 válvulas, bloco de alumínio. É, na versão automática também, um super carro, tem um preço muito, muito legal. E um porta-malas bem legal também. Vem fazer o test drive, inclusive, ó, CR-V também, que é um carro na categoria. Você estava me dizendo que é o mais vendido do mundo, é isso? Exato. No Japão é o carro que mais vende, nos Estados Unidos é o carro que mais vende, e na Europa também é o carro que mais vende. Carro nota 10. Endereço aqui. Avenida Eusébio Matoso, número 800, telefone 815-7388. Negócio com Honda é aqui na H-Point. Então corre pra H-Point.